E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E hoje nós iremos discutir um assunto que foi muito comunicado pela comunidade de FIFA nesses últimos dias sobre a possível aparição do Campeonato Brasileiro no próximo jogo da EA Sports, rapaziada. Será que isso tem ou não possibilidade de acontecer já no próximo ano? Então nós iremos discutir tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Será que é só um boato, é só um burburinho, um rumor? Ou realmente tem fundamento? Você vai conferir tudo isso no vídeo de hoje, estou lembrando desde o começo do vídeo. Já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada que eu tenho para dizer para vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, todas as novidades você irá conferir aqui no canal, tranquilo? Então vamos sem perder tempo, rapaziada. Vamos para o vídeo de hoje. Bom, galera, eu tenho certeza que a maior parte da comunidade, principalmente as que acompanham aqui o canal ou as informações de FIFA anualmente, estão cansadas desses assuntos, né, rapaziada. Todo ano é isso, né, mano? Sobre a possível aparição do Campeonato Brasileiro no jogo. E muitos anos isso vem sendo discutido e não acontece. Sim, a última aparição do Campeonato Brasileiro, de fato, foi no FIFA 14. No FIFA 16 veio e tal, mas depois logo foi retirado e logo após isso nunca mais aconteceu, né, mano? Todo ano, normalmente, as equipes brasileiras vêm, mas os jogadores não vêm, os jogadores vêm genéricos. E todo ano, ano após ano, é esse assunto. Novamente aparecem-se indícios falando, sim, que talvez o Campeonato Brasileiro está prestes a ser colocado pela EA Sports e novamente vemos que isso não acontece. E para completar ainda mais nesses últimos dias, isso aconteceu novamente, né, rapaziada. Mas antes de nós falarmos sobre a possibilidade das equipes brasileiras aparecerem no FIFA, eu vou passar para vocês o calendário oficial, porque sim, a EA Sports já confirmou a gameplay do FIFA 22. Inclusive, eles anunciaram através de um calendário em suas redes sociais qual dia qual game será anunciado através da EA Play. Como vocês sabem, eu trouxe para vocês no último vídeo que eu falei sobre o FIFA, se não me engano, o calendário, o cronograma da EA Play e teríamos dia 8, dia 10. E sim, nós não sabíamos apenas qual jogo seria apresentado em tal dia, né, mano? E sim, a EA Sports confirmou hoje, rapaziada. É importante nos atentarmos a esses calendários, porque além de termos outros jogos como Mayday, Battlefield sendo anunciados, também teremos o FIFA 22, né, cara? E já sabemos quando é que vai acontecer, inclusive o dia e também o conteúdo, né, cara? O que a EA Sports irá liberar relacionado ao FIFA e sim, rapaziada, 100% oficial. Vocês já estão com a imagem aí na tela, né, mano? Do que teremos da EA Play nos próximos dias, né, cara? Confirmado pela EA Sports. Por exemplo, no dia 8 de junho teremos o futuro do FPS. No dia 13 de julho teremos a EA Originals, Independent Studios. E no dia 19 de julho teremos o Mayden NFL All Access. Então teremos, basicamente, conteúdo relacionado ao Mayden, ao futebol americano, o jogo da EA Sports. Mas o grande esperado é no dia 20 de julho, né, cara? No dia 20 de julho teremos o FIFA Next Gen Gameplay. Então sim, no dia 20 de julho teremos a gameplay oficial do FIFA 22, né, cara? E também é um, vamos dizer, um recurso, uma novidade chamada Hypermotion Technology. O que que é isso, Manoelba? Só saberemos no dia 20, né, cara? Porque não sabemos ainda do que que se trata. É um novo recurso, uma novidade para o FIFA 22 que a EA Sports irá introduzir. Eles nomearam dessa forma. Não sabemos ainda do que se trata, né, cara? Mas eu tô muito curioso, né, mano? Porque dia 20 de julho, anota aí na sua agenda, né, cara? Faltam apenas 12 dias para nós vermos, sim, o FIFA 22 sendo revelado oficialmente. A EA Sports irá liberar uma gameplay do game na nova geração. E também irá dar detalhes sobre esse novo recurso, sobre essa grande novidade para o FIFA 22. Então vamos ficar de olho. Novos indícios, sim, chegaram a demonstrar que talvez o Campeonato Brasileiro, sim, está prestes a ser colocado e introduzido no FIFA 22. Será que isso tem fundamento? Será que não tem? É, no mínimo, um tanto curioso, né, mano? Novamente termos esses indícios voltando à tona. E sim, como vocês sabem, a Konami, por exemplo, por ter o licenciamento do Campeonato Brasileiro, corre um grande risco de, daqui a um ou dois anos, qualquer jogador que está licenciado, já que cada jogador é licenciado de forma individual, achar uma brecha, uma cláusula no contrato e acabar processando a empresa. Na maioria das vezes, como vocês sabem, o jogador acaba ganhando esse processo, né, cara? Então, sim, a Konami corre um grande risco e a EA Sports já sofreu muito com isso, né, cara? Muitos jogadores do Campeonato Brasileiro, mais de, tá ligado? Mais de mil jogadores que passaram pelo Campeonato Brasileiro e também passaram pelo FIFA, processaram a EA Sports, né, rapaziada? Umas alegavam que não receberam os valores do contrato, outros alegaram que apareceram de forma indevida e acabaram vencendo o processo, né, rapaziada? E é claro que por esses e outros motivos, a EA Sports opta por não licenciar com os jogadores brasileiros para não correr esse risco novamente, né, mano? E é claro, é de se entender, é porque, sim, é muito dinheiro que corre por esses processos e a EA Sports já teve um grande prejuízo, né, mano? Então, é assim, eles ganham até mais dinheiro com outros campeonatos, com os campeonatos europeus que não tem presente no PES, por exemplo. Então é até compreensível a EA Sports não licenciar com os times brasileiros. Mas após, de uns dois anos para cá, eles licenciaram a Libertadores, gastaram bastante dinheiro com esse torneio sul-americano e, sim, sem o Campeonato Brasileiro, a aparição desse torneio acaba se tornando algo completamente insignificante, né, rapaziada? Então, com a aparição desse torneio, sim, já poderia se tornar um pouco mais compreensível da EA Sports ir atrás do Campeonato Brasileiro, né, mano? E por incrível que pareça, nesses últimos dias, né, mano, eu vou mostrar para vocês aí na tela, para vocês verem com mais detalhes o que eu estou falando. Tivemos, sim, indícios de que talvez alguns jogadores podem, sim, vir a retornar novamente no FIFA 22. Sim, eu estou utilizando a página tudo sobre o FIFA 22, mas, sim, muitas páginas foram fontes dessa informação. Inclusive, quem inicialmente postou essas coisas foi, sim, um site gringo, né, cara, que acessou, sim, a data base do FIFA 22 e conseguiu ter acesso a esses e outros conteúdos. Principalmente, vamos ver, a princípio, o que diz nesse primeiro post, né, cara? Jogadores brasileiros adicionados na data base do FIFA. Daniel Alves, Filipe Luiz e Gabigol. Infelizmente, não parecem ser times brasileiros, né, cara? Não aparecem os times brasileiros. Temos aqui, ó, Gabriel Barbosa, overall 81. Quando vocês pesquisam pelo nome do jogador, ele logo aparece na data base do jogo. Interessante, né, cara? Logo após, também temos o Filipe Luiz, overall 82. Também aparece quando vocês pesquisam pelo nome do jogador. E também o Daniel Alves. Daniel Alves, overall 82 também, né, rapaziada? Agora você pode perguntar, Bom, Manel, mas será que não são outros jogadores? Não, não tem como ser outros jogadores, né, mano? Exatamente com os mesmos nomes e o mesmo overall. Sim, de fato se tratam de Gabriel Barbosa, de Filipe Luiz e também de Daniel Alves. Sim, isso é, no mínimo, interessante, né, cara? Logo após alguns minutos, vimos, sim, esse outro post. Enxurrada de jogadores que atuam no futebol brasileiro aparecer na data base do FIFA. Vários canais e sites gringos estão, sim, especulando que o prato brasileiro estará de volta no FIFA 22. E temos outros jogadores que também foram adicionados, né, cara? Como o Isla, overall 76, do Flamengo. Também tivemos o Vitinho também, do Flamengo, overall 75. Muitos jogadores do Flamengo, né, cara? Até o William Arão, como vocês estão vendo aqui, overall 78, também foi colocado. Luiz Adriano, do Palmeiras, com overall 77, também foi inserido, né, rapaziada? E o Thiago Volpe, do São Paulo. O goleiro do São Paulo, overall 78, também foi colocado nessa data base, né, mano? Então, muitos jogadores do Campeonato Brasileiro, né, cara? De São Paulo, Flamengo, de Palmeiras, muitos, né, mano? E após alguns minutos também, após a aparição de Gabigol, Daniel Alves, Felipe Luiz e entre outros jogadores, agora foi a vez de Iago Pikachu aparecer na data base do FIFA. O que será que vem, né, mano? Vemos aqui, ó, Iago Pikachu também, com overall 71, do Fortaleza. Isso é, no mínimo, um tanto curioso, né, rapaziada? Já que, ah, depois de alguns minutos também, no mesmo dia, né, mano? No dia de hoje, o que aconteceu? Lickers gringos estão achando times brasileiros na data base do FIFA 22. Porém, isso não confirma nada. Para quem não lembra, antes da data do lançamento do FIFA 21, já era encontrado alguns times BR e não veio nada do tipo. Vale a pena ressaltar, né, rapaziada? Como vocês estão vendo aqui, ó, clubes adicionados no update do FIFA 22 na data base. Como o Red Bull Bragantino, o Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fortaleza, Santos, Bahia, todas as equipes aparentemente, até o Gaianiense, que eu acho que é o Atlético Goianiense, né, mano? Mas está escrito de forma errada. Sim, todas as equipes foram colocadas na data base. Mas como vocês sabem, as equipes já não é novidade para ninguém aparecer, né, mano? Já que, normalmente, as equipes costumam aparecer no FIFA, principalmente as que não têm exclusividade com a Konami, né, mano? Normalmente, eles costumam aparecer no FIFA, isso não implica nada com que eles apareçam. O único problema mesmo é quanto aos jogadores, né, mano? E é bem curioso nós vermos que os jogadores agora, dessa vez, estão presentes na data base do jogo, né, mano? Vimos muitos exemplos de muitos jogadores. É claro que, quando chegar mais perto do lançamento, mais jogadores, sim, devem ser introduzidos, né, cara? Já que, em um dia, tivemos tantos jogadores, assim, colocados e temos muito tempo até o lançamento oficial do game. E, sim, é no mínimo um tanto curioso, mas também não pode significar nada, né, rapaziada? Já que, normalmente, mostram um indício, sim, de que, talvez, o Campeonato Brasileiro, sim, possa estar de volta ao game e, novamente, se confirma não chegando, né, rapaziada? Eu não sei qual é a opinião de vocês quanto a esse assunto, né, mano? Como vocês sabem, o grande indício mesmo, o grande porém, é quanto aos jogadores, porque as equipes, normalmente, aparecem lá, ou, normalmente, ou no resto do mundo, ou na Liga do Brasil, né, cara? O único, realmente, ponto que a galera quer é quanto também aos jogadores. Também teve rumores falando que, talvez, né, rapaziada, esses jogadores não estariam chegando nas suas respectivas equipes, mas também estariam presentes no Ultimate Team como cartinhas, né, mano? Jogadores do Campeonato Brasileiro. Muitas pessoas também estão discutindo essa possibilidade, né, cara? E eu não sei falar pra vocês se isso realmente procede ou não, porque só a EA Sports realmente sabe disso tudo. Sabe responder todas essas perguntas pra vocês, né, cara? Só que eles estarem presentes como cartinhas no Ultimate Team, e eu diria pra vocês que é uma possibilidade maior, já que a única coisa que iria implicar nisso é uma negociação diretamente com o jogador e não com sua equipe, né, cara? Só que, sim, eles teriam que colocar o jogador como jogador livre, sei lá, mano. Eles teriam que ver como é que eles iriam fazer. Mas é curioso, né, mano? Eu gostaria muito de ver o Campeonato Brasileiro presente tanto em PES quanto em FIFA, porque ambos os jogos iriam sair ganhando, né, mano? Eu jogo os dois jogos e eu gostaria muito também de jogar com o Campeonato Brasileiro no FIFA, né, cara? E se a EA Sports conseguisse colocar esse Campeonato no próximo ano, seria interessante. É claro que tem fontes seguras falando que isso não indica nada, né, mano? Como vocês estão vendo na tela, o Rodrigo, também, que tem um canal no YouTube, posta informações no seu Twitter, ele falou, sim, que isso não indica nada, que não terá o Campeonato Brasileiro de fato no FIFA, pode ter certeza disso. Mas eu realmente só vou levar certeza quando a própria EA Sports confirmar sobre esse assunto, né, mano? Confirmar, sim, a sua resposta oficial sobre o que realmente irá acontecer devido ao Campeonato Brasileiro, né, cara? Qual a sua opinião? Você acha que o Campeonato Brasileiro irá ou não aparecer no próximo FIFA? Deixa aqui que eu quero saber, né, mano? Eu realmente, por estar desiludido dos anos anteriores de tantas vezes nós discutirmos a possibilidade de ter o Campeonato Brasileiro e nunca vir, eu acho, sim, que o Campeonato Brasileiro, dessa vez, é só mais uma história novamente, né, mano? Mas eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Eu só estou aqui para trazer os fatos, né, cara? Tudo que aconteceu foi isso, né, mano? Agora você sim pode desenvolver a sua opinião e, mano, dizer se vai ou não acreditar nessa história. Bom, eu vou ficando por aqui, rapaziada. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui e até a próxima e... Falou! 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 Obrigado.